Olá, está no ar o Câmara Entrevista. No programa de hoje falaremos sobre a Feira Mundial da Economia Solidária que acontece aqui em Santa Maria no mês de julho. Para falar sobre a FECOP está aqui conosco a coordenadora geral do evento, a irmã Lourdes Gil. Irmã, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da TV Câmara. Uma saudação muito especial, Camila, aos nossos telespectadores da TV Câmara. Parabéns também a toda a equipe da Câmara, todos os vereadores que fizeram possível esse espaço também tão importante para a nossa cidade. É uma TV aberta hoje de grande qualidade. Muito obrigada, parabéns para todos os comunicadores e toda a equipe também que nos assiste pelo programa da TV Câmara. Obrigada, irmã. A edição desse ano é a 26ª edição, né? Então tem uma grande trajetória. Desde 1994 começou essa história. A senhora poderia resgatar um pouquinho dela? Como é que surgiu? De fato, em 1994 foi um pouco depois do início do projeto Esperança com a Esperança, do Feirão Colonial, todas as atividades que foram se fortalecendo no cooperativismo, na economia solidária, na agricultura familiar, um pouco nesse contexto. O projeto iniciado pelo nosso saudoso e sempre querido Dom Ivo Lorchaiter. Ele foi o mentor. A execução nós encaminhamos e realizamos. E no começo foi muito difícil nós encontrar os caminhos da comercialização, porque nós tínhamos o foco da comercialização direta, sem intermediação. É organização, a produção e depois a colocação direta para o consumidor. Este era o grande projeto. E foi muito difícil porque, assim, as pessoas não entendiam essa metodologia. Ela não tinha muita representatividade no Brasil e nem nos outros países. Porque ela fugia um pouquinho da lógica comercial. A lógica, todo mundo, tanto assim que nós fomos pedir licença para os órgãos públicos, porque nós queríamos fazer tudo dentro de um prédio, o primeiro prédio, né? Que foi construído com o apoio de uma entidade da Alemanha chamada Miserior. Quando nós fomos pedir apoio deles, os órgãos públicos diziam, não, mas sendo num prédio, caracteriza mercado. E nós queríamos mostrar que não, que na cabeça deles a feira tinha que ser na rua, feira livre. Não, nós não seríamos feira livre. Nós seríamos um feirão colonial com venda direta e com organização de grupos de produtores, grupos de artesãos e pessoas ligadas a um trabalho cooperativado. Aí nós começamos. E por que nós fizemos a primeira feira? E saúdo, doutor Faré, se ele estiver nos acompanhando. Nós fomos até o gabinete do doutor Faré, que era prefeito na época, e a gente queria pedir um apoio por não encontrarmos o caminho da comercialização. E a pergunta que ele fez, eu digo para ele, no risada hoje, ele também, ele disse assim, mas por que esse trabalho do projeto Esperança com a Esperança está murchando, assim como que dizendo, não está indo para frente? E nós fomos lá pedir apoio para ele. E a gente saiu de lá meio indignada, vou dizer isso, eu digo também para ele. Daí nós começamos a viajar para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós fomos visitar feiras. Todas as feiras que visitamos eram importantes, mas não era o que nós queríamos. Aí nós criamos aqui em Santa Maria o Feirão Colonial, que esse ano fez 27 anos, e a Feicope, que está fazendo 26 anos. Nós criamos uma metodologia própria e criamos a nossa identidade. Isso foi talvez a coisa mais salutar que se criou. E foi a partir dali então que foram crescendo outros projetos, né? Mas a Feicope, ela começou localmente, né? Depois ela ficou regional, nacional, internacional e agora é mundial. Porque, assim, exatamente agora, esse ano, faz 10 anos que a feira foi cancelada por conta da gripe suína. Todo mundo sabe, estava tudo pronto e foi dificílimo para nós. Nós ficamos devendo tudo, já estava tudo pronto e não pôde acontecer por conta da gripe suína. Durante esses dias... Ao longo desses 26 anos, somente um ano foi interrompido. Mas ela, para nós, viramos a página da história, porque a gente fez muita atividade formativa, fizemos visita aos grupos de fora e nós viramos a página da história. E colocamos em 2010, logo em janeiro, que eram os 10 anos do Fórum Social Mundial, colocamos a primeira edição do Fórum Mundial de Economia Solidária. Então, 2010 a primeira edição, 2013 a segunda edição e 2018, agora no jubileu, a terceira edição. E por isso que a feira se tornou mundial, exatamente pelo caminhar da história. E assim foi indo. Cada ano é um novo jeito, mas ele tem uma base já construída. A feira tem uma história, tem uma trajetória, já tem uma metodologia que cada ano se repete. Por exemplo, outros eventos, quando começa, quando troca muita data, é difícil. Nós temos sempre a data, 26 anos, segundo final de semana de julho. Por quê? Porque no primeiro fim de semana de julho é o dia mundial do cooperativismo. E o povo da América Latina, dos continentes, sabe. Eles nem olham na agenda e dizem, ó, segundo fim de semana, Santa Maria é Santa Maria. Então, isso é o marketing. E nós não queremos mudar, a gente não quer mudar, mesmo sendo frio, mesmo às vezes chovendo, ninguém ainda morreu da chuva, nem do frio. Irmã, e o que seria a economia solidária? Para nós, a economia solidária é um outro modelo de se organizar, de produzir, de consumir, exatamente num trabalho alternativo. Na economia solidária não tem patrão, não tem empregado. São cooperativados que se organizam numa outra lógica, é uma contraposição ao capitalismo selvagem. Porque o capitalismo, ele se organiza para o lucro e para a concentração de renda e poder. Na economia solidária, a palavra forte é partilha, é solidariedade e autogestão. Onde as pessoas se unem, produzem junto, consomem. Que o nosso único motivo do consumo é favorecer a vida. É qualificar a vida e dar longevidade para a nossa vida. Esse é o principal motivo do consumo. Não tem outro motivo. E o capitalismo, não. O capitalismo consome e manda consumir em nome do capital, em nome do lucro e em nome da concentração de renda. E para nós, exatamente, a economia solidária é a contraposição desse modelo. Então, nós temos um outro modelo que a gente sabe que é para o bem viver e para todas as pessoas, não é para algumas. No capitalismo, o capital é para algumas pessoas que concentram, nós não. Todas as pessoas têm para viver, têm para morar. Isso é o plano de Deus também. O nosso projeto está inspirado no plano de Deus e também na vida dos primeiros cristãos que colocavam tudo em comum e sobreviam da sua renda, do seu trabalho. Nesse sentido, a senhora considera a feicópia um movimento religioso? Ele é transversal. Ele é religioso. Ele é econômico. Ele é ambiental. Ele é educativo. Ele é social. Ele é político. Ele é, eu diria assim, é um tema transversal. Ele também tem, porque tem a mística religiosa, sim. Mas ele não define dentro da sua atuação uma religião. Ele define uma mística, um contexto, não é? Então, mas como coloquei? Ele é transversal em todas essas dimensões que coloquei. Tanto assim que todas as pessoas de diversas religiões têm acesso. Nós não primamos por uma mesma coisa na política. Mesmo que ainda na cidade nós temos dificuldade, que algumas pessoas não entendem a feicópia. Isso, às vezes, até nos entristece, porque as pessoas, algumas batem em cima da feicópia, no sentido assim, pela sua ideologia. A feira tem um caminho, eu quero dizer, um caminho claro. Nós sabemos onde queremos chegar. Então, ninguém precisa nos canetear por isso, não é? Porque, assim, as pessoas, cada pessoa, cada entidade tem um rumo. Nós temos o nosso rumo. Nós sabemos onde queremos chegar. Nós queremos que todas as pessoas tenham, como diz o Papa Francisco, direito à casa, direito à moradia, direito à terra, direito ao trabalho, direito às condições de vida, que é um direito como ser humano. Esse é o nosso norte, não é? Então, por isso que a feira, o assunto da feicópia é muito transversal. Ele vai para todas as direções. Isso torna a feira tão gigante, não é? Sobre o tema desse ano, a edição desse ano acontece de 11 a 14 de julho, lá no Centro de Referência em Economia Solidária, Dom Ivo Lorscheiter. E o tema é a sociedade do bem viver por uma ética planetária. De que ética é essa que estamos falando? É um pouco em todas as direções que acabei de falar. Por exemplo, o bem viver é diferente do que bem estar. Bem estar é aquele que só vive do material. O bem viver, ele inclui a mística, ele inclui o meio ambiente, ele inclui o cuidado especialmente da vida. A economia solidária prima pelo cuidado da vida, mas a vida é em todas as dimensões. E por isso, então, a ética planetária, por exemplo, não nos dá nada o direito de explorar a terra por explorar. Por exemplo, a água. Hoje, as guerras pelo mundo já são pela água. Por exemplo, a Amazônia é o nosso maior centro de biodiversidade do mundo, nem no Brasil. O patrimônio, tudo bem, é do Brasil, mas essa biodiversidade pertence à humanidade. E por isso que ela jamais pode ser privatizada. Nós somos 100% contra a privatização de bens públicos, especialmente esses patrimônios. Então, ética planetária, a gente fala assim, cuidar o meio ambiente, cuidar a natureza, cuidar os alimentos saudáveis, por exemplo, nos agride muito a vida quando o veneno é liberado. aos quatro ventos. Todo mundo sabe que o veneno hoje é o maior responsável pelo câncer no mundo. O cigarro, tudo que mata as condições de vida no planeta, nos agride, e agride a economia solidária. E é por isso, então, que nós falamos em bem viver, e é muito pautado na vivência dos indígenas. O indígena, coisa muito linda, quem já foi em comunidades, já viveu com eles nas comunidades, eles vivem para o necessário. Eles projetam a sua vida, a sua cultura, a sua etnia, para que todos se sintam bem. E o cuidado do meio ambiente. E a terra, por exemplo, a terra é patrimônio da humanidade. A água, a semente, o ar. E nós temos lugares no mundo que estão privatizando até o ar. Isto é triste demais. A água, por exemplo, em muitos lugares é privatizada. E a água, por exemplo, é um dom de Deus, ela é doada por Deus à humanidade. Nós temos todos os direitos de tomar água, de usufruir água de qualidade, de ter um alimento de qualidade, sem veneno, sem nada que agride a vida. Então, esses temas todos, e quando nós tivermos prontos a programação, vocês vão ver o quanto é salutar essa dimensão de reflexão. E todas as atividades que tem na FECOPE, elas são autogestionárias. Isto é uma outra virtude da economia solidária. Por que elas são autogestionárias? Porque são inspiradas no Fórum Social Mundial, que fez aqui no Rio Grande do Sul, acho que seis edições, cinco ou seis edições, e depois vai girando pelo mundo. A próxima edição vai ser em abril do ano que vem, em Barcelona, na Espanha. Quero ver se eu consigo, alguém que apoie a passagem, vou ir. Então, no sentido da... A FECOPE está inspirada no Fórum Social Mundial, onde exatamente essa dimensão de um outro mundo é possível, e uma outra economia se realiza, acontece, e Santa Maria é a capital disso a cada ano. Irmã, dentro da lógica comercial que a senhora vinha falando, alguns grupos da sociedade são contra a FECOPE, porque ela não deixaria recursos para a cidade. O que a senhora tem a falar sobre isso? Isso, em primeiro lugar, quero dizer que isso não é verdade. Eu lamento muito a matéria que saiu no jornal, onde as pessoas falam que não é muito importante para a cidade, que não deixa... Essa feira deixa muito benefício. Eu não quero comparar, mas eu preciso comparar nesse momento até pela indignação que a gente está sentindo. Por exemplo, a Romaria da Medianeira é um evento da Arquidiocese Santa Maria, com parcerias. As pessoas vêm na madrugada, fica um dia, metade do povo traz o seu lanche. Deixa, assim, muito pouco econômico na cidade, mas a finalidade é religiosa também, outra finalidade. A FEISMA, ela traz as empresas da região, mas só empresas de média e alta possibilidade. Não tem espaço para a economia solidária nem para o cooperativismo. Tem alguns grupos da agricultura familiar que participam. A FECOPE, ela deixa muitas pessoas, uma semana inteira em Santa Maria. Ano passado, todos os hotéis de Santa Maria estavam lotados. Muito restaurante, os ônibus, os táxis. Todo o material que é feito em função da FECOPE, claro, a estrutura não, porque é feito pregão junto com a Universidade Federal de Santa Maria, aliás, nossa grande e importantíssima parceira. Então, assim, deixa muito benefício para a cidade, mas não apenas econômico. A FECOPE não olha apenas o lado econômico. O que os empresários olham para eles é o que vale o dinheiro, para nós não. Vale todo um... Gente, projetar Santa Maria para o mundo vale muito mais que dinheiro. Muito mais que dinheiro. Essa parte eles não enxergam. Então, lamento pessoas com visão tão curta de não entender o tamanho de um evento. Outra coisa, eles não têm noção como organiza. Porque nós, para organizar essa FECOPE, nós precisamos de recurso, apoio. Só que nós temos em torno de 500 voluntários. 500. A Maria da Medianeira tem muito voluntário. A FECOPE tem muito voluntário. Pessoas que se doam semanas a fio, dias a fio, gratuitamente para ajudar a organizar. Aliás, se não fosse isso, a FECOPE talvez não existiria mais. Então, o fato de nós termos esse laço do voluntariado nos ajuda muito. Então, fico com pena. Vou dizer, a palavra que eu uso agora é pena das pessoas que têm visão curta, curta, e não sabem valorizar o lado social de uma FECOPE. Isso eu lamento. Mas são poucos. Ainda bem, acho que cabem em dez mãos. Em dez dedos. Não em dez mãos, em dez dedos. Então, isso também... A maioria do povo de Santa Maria apoia, participa, inclusive, cada sábado no feirão. Então, nos alegra isso. E nós temos uma bonita parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, também com a Universidade Franciscana, Prefeitura Municipal de Santa Maria, Câmara de Vereadores, aqui uma parceira importante, que sempre a gente faz atividades também preparatórias para esse evento. e temos, assim, muitos parceiros na cidade que nos ajudam, nos fortalecem e também nos encorajam. Também temos lideranças políticas, locais, estaduais e nacionais, também que são importantes parceiros nessa jornada toda. Irmã, nesse ano a feira está enfrentando uma certa dificuldade financeira para subsidiar a infraestrutura. E por isso está sendo feito um financiamento coletivo, uma campanha de arrecadação, né? Exatamente. Porque nós sempre, em outros tempos, a gente tinha projetos com mais facilidade. E pela crise financeira que estamos vivendo, todo mundo está sentindo, não apenas nacional, mas também mundial, diria assim, internacional, por todo o contexto que vivemos, os projetos estão, assim, muito devagar. Nós temos uma emenda parlamentar do deputado Bungas, que vem via a Universidade de Santa Maria, que é uma grande parceira, né? E uma outra emenda, que é do deputado Paulo Pimenta, que ele preferiu conceder essa emenda para investimento para a estrutura, que daí seria no segundo semestre, para cadeiras, balcões, balanças, esse tipo de coisa, que sempre a feira precisa também. Então, essa emenda parlamentar, essa primeira, vem pela universidade, é feito pregão, e os fornecedores, então, eles fornecem esse material, né? Mas nós, até o momento, nós temos um terço do valor para a FECOP, mas igual nós vamos fazer, que nós estamos indo na linha progressiva da campanha. Essa campanha que a gente lançou, junto com a Caritas Brasileira, com a Caritas Jogansul, e junto aqui com o Projeto Esperança, com a Esperança Tark, do CES Santa Maria, para captação de recursos, pessoa física e jurídica. E quem quer doar, pode fazer como? Pode doar, a partir de R$ 30,00, as pessoas podem doar, ou na plataforma, que vai aparecer na tela, né? Ali da campanha, junto com a Caritas Regional, e uma conta local, da Coesperança, no Banco do Brasil, a conta é R$ 30,00, a conta é R$ 30,00, R$ 5,65, dígito zero, e a agência é R$ 0,126, dígito zero, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, a pessoa pode doar qualquer valor nessa conta, a outra exige o mínimo R$ 30,00 para começar. Então, as pessoas são voluntárias, nós temos hoje, várias pessoas doaram, hoje, ao longo do dia. Então, nos alegra muito, e nós temos certeza, também, na FECOP, esse ano, nós vamos abrir uma campanha permanente. a gente hoje não pode depender só de projetos. Então, nós queremos abrir uma campanha permanente. Todo ano, as pessoas vão doando um pouquinho. Por que isso? Porque, assim, a nossa feira, como falei, ela é diferente de outros eventos. Não adianta nós, nós não jamais vamos cobrar ingresso. Porque a família que vai na feira com quatro, cinco pessoas, ela já gasta na feira, ela vai usufruir da alimentação, vai comprar coisas. Então, se ela ainda tiver que pagar ingresso, e também não é da índole da economia solidária cobrar ingresso, e outra coisa também, nós não vendemos espaço. As pessoas contribuem com 10% sobre a venda. Porém, esse ano, nós adotamos, nós vamos acolher algumas experiências diferentes, que vão pagar espaço. Mas não os empreendimentos de economia solidária. Então, esta também é uma inovação para esse ano. Nós vamos, para algumas, algumas parcerias, a gente vai estar vendendo alguma quantia de metros, de espaço, onde as pessoas vão contribuir. E outros também vão contribuir, tipo assim, contribuir voluntariamente. o Cicrede vai ajudar um pouco. A Cressol, parceira, né? Sempre aqui o serviço do transporte, nos ajuda um pouquinho. Um pouquinho, então, de cada lado, nós temos certeza que vamos conseguir arrecadar o fundo, e vamos fazer, com certeza, uma feira muito bonita. Pedir a Deus o bom tempo, e Ele vai nos conceder. Irmã, nós precisamos fazer um rápido intervalo, e voltamos daqui a pouquinho, falando mais sobre a Feira Mundial do Cooperativismo. Não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Dizem que os olhos são a janela da alma. Então, que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Fique de olho na saúde da sua visão. A CIDADE NO BRASIL 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 Então nós já, por exemplo, quinta-feira, dia 11, é o dia que o pessoal chega, as caravãs chegam, se organizam, fazem um novo cadastramento, arrumam o seu espaço e depois vão para um grande seminário nacional e internacional dos empreendimentos de economia solidária. É um dia de formação, porque durante a comercialização eles não têm condições, depois sexta, sábado e domingo são os dias cheios, então, de seminários, de oficinas, de intercâmbio, de atividades formativas, daí para todos, também o pessoal que vem de fora e para o pessoal que está ali já na feira, mas o empreendimento ele tem que primar pelo espaço também da comercialização. Então mais que esses quatro dias para nós a curto prazo é impossível, só se um dia nós tivéssemos condições financeiras melhores, né, uma estrutura também, o sonho de um dia o Parque da Medianeira ser um parque de grandes eventos para Santa Maria, a gente está se desafiando como arquidiocese, mas isso pode levar um tempinho, né, mas não é impossível. Aí para nós fazer, no caso, dois finais de semana, isso seria o ideal, né, mas hoje não temos condições para fazer isso, porque a gente, durante a FECOP, a gente vira quase à noite lá, toda a nossa equipe de coordenação geral, então, é bem cansativo, mas é um cansaço, como sempre diz, um cansaço feliz, né, A gente, no final, sente a realização, a importância de fazer um momento tão importante como esse, não só para Santa Maria, para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Irmã, a feira, ela reúne pessoas do mundo inteiro aqui em Santa Maria. Já tem uma expectativa do número de expositores e quais países vão participar? Eu, 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 depois eu queria falar um pouco do ano passado, não sei se fala primeiro ou fala depois, mas fala então desse ano, nós estamos, como é que funciona? Nós temos uma plataforma no nosso site, né, do Projeto Esperança com a Esperança, e lá pelo mês de março a gente divulga toda a orientação, como os empreendimentos, as entidades se inscrevem. Então, vem em forma de ficha. Essas fichas, no momento, estão em fase de sistematização, mas eu posso dizer que a perspectiva é muito grande. Os países do América do Sul, da América Latina, vem, não tenho exatamente os que vem, não tenho tudo, mas as caravanas do Brasil, muito grande, posso dizer assim, ó, Novo Hamburgo, vem 70 empreendimentos, 70. Minas Gerais, vem um ônibus de 50 pessoas. Eles vão viajar 2.500 quilômetros para vir, 2.500 para voltar, para ficar em Santa Maria há quatro dias. Rio de Janeiro, estão confirmados três ônibus. Então, pessoal, essas caravanas grandes vêm de ônibus por causa do custo. Caravanas menores vêm de avião até Porto Alegre, em algum caso que tem condições, vêm de avião até Santa Maria. Então, eu digo assim, ó, as empresas aéreas, as empresas de ônibus, os táxis, todo mundo ganha e ganha bem com a feira. Se não tivesse a feira, seria para essas empresas também um ganho a menos. E eu queria muito que nossos comentadores que fizeram aquele comentário outro dia fossem fazer essa leitura. Só perguntar, por exemplo, uma empresa Planalto, quanto ela ganha com a feira. Tem muitos que, muitas caravanas locam ônibus em Porto Alegre para trazer, depois para levar de volta. Que temos só essa empresa que vem para cá, né, Porto Alegre para cá. Outros já fazem, como falei, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Eles locam os ônibus de lá. Vêm, ficam todos os dias aqui. E fora, então, os hotéis, toda essa rede ali que é muito beneficiada. E os números do ano passado? No ano passado, tivemos em torno de 302 mil pessoas. Nossa meta é esse ano a menos chegar a esse número, né? Com o desejo de ultrapassar. Isso a gente agora não sabe, vai depender do tempo, vai depender um pouco das caravanas, né? Mas, ano passado, nós tivemos 302 mil pessoas, 28 países, 5 continentes, representando porque era o Fórum Mundial, né? 500 e quase 600 municípios representados do Brasil e da América Latina. Depois, em torno de mil empreendimentos, depois muitas universidades, entidades, setores públicos, né? E, assim, muitas atividades também de formação que teve durante o evento, né? Claro, foi o Fórum Mundial, foi o Jubileu. Ano passado, fiz muita atividade também em torno do Jubileu. O outro diferencial que nós temos é no palco da feira, sempre tem atividades culturais. Grandes grupos que se apresentam, né? Desde sexta, sábado, domingo, né? O palco sempre está cheio. Porque o palco é um espaço onde crianças, jovens, adultos, pessoas têm condições de se apresentar e mostrar sua cultura. E, preferencialmente, a gente prima pela região. Não só, em algum grupo vem de fora. Mas os que vêm de fora também geram mais custo, né? Mas, localmente, nós primamos muito para acolher esses grupos culturais que fazem questão de se apresentar na FICOP. Irmã, então, quem for na FICOP vai encontrar que tipo de produtos, né? O que se encontra lá na FICOP para comprar? Produtos, é muito difícil dizer o que exatamente tem, mas são mais de 10 mil produtos, variedades. Entre artesanato, agroindústria, hortigrangeiros, uma grande variedade de tudo que é imaginário também nessa linha das alternativas, do reciclado, né? Mas o artesanato é muito forte e as agroindústrias também. E, assim, é bem diversificado. Também, toda a parte medicinal, também os chás, produtos medicinais que o pessoal faz, faz a nível caseiro, né? É muita variedade. Livros também, materiais, assim, em geral, né? Então, é muito especial, assim, essa variedade. Nós, assim, uma vez, o pessoal meio contou, assim, por alto, são mais de 10 mil variedades. Porque, assim, se tu põe numa mesa o artesanato, tem um grupo, ele tem 20 variedades, eles são 20 tipos. Tu não pode considerar um pano de prato igual uma toalha bordada, uma toalha com, né? Então, é a variedade que faz a beleza também. E, além da comercialização dos produtos, tem outras atividades, seminários, palestras, né? Workshops. Sobre o que vão tratar essas atividades? É uma variedade. Dentro do tema, claro, né? Do tema que nós falamos há pouco, né? A sociedade do bem viver por uma ética planetária. Tem muitas atividades em torno do tema. Também com catadores, com quilombolas, com indígenas. Mas tem também atividades relacionadas à questão do trânsito, por exemplo. Tem um grupo, eu não tenho agora toda a programação aqui, mas vai ser, daqui a uns dias, vai ser disponibilizado. Um grupo que se organizou e vai trabalhar a educação para o trânsito. Tem a ver com a economia solidária. Outro sobre a questão da negritude. Outro sobre o fórum. Vai ter um pré-fórum social mundial aqui, preparando para a Barcelona, Espanha. Depois, muita atividade em torno também da educação, das universidades. Assim, é muita variedade. Como falei antes, as atividades formativas, elas são autogestionárias. Autogestionário significa assim, ó. Eu quero coordenar uma, eu quero propor uma atividade na feira. Então, eu proponho, faço a ficha, arrumo o público para participar, mas também tem que coordenar. A pessoa que propõe, ela coordena. Esse grupo coordena. E esse espaço ainda está aberto para a participação? Está aberto. Nós estamos ainda recebendo algumas atividades formativas, ainda está aberto. Que nós, durante a FECOP, também ocupamos 100% do colégio em Mouros de Altão. 100%. Todo colégio, as salas de aula ficam disponíveis. Quinta-feira já não tem mais aula. No colégio, quinta até segunda não tem aula. E no colégio, então, também o Movimento Sem Terra vai expor lá muitas variedades de produtos orgânicos. Muito produto orgânico. E no colégio vão acampar também 500 jovens do Levante Popular da Juventude. Só eles têm em torno de 15 oficinas. Entre eles, entre a juventude. Entre eles, bastante cultura, mas também formação. A própria Universidade Federal de Santa Maria, esse ano, vai ter um diferencial. Eles vão ter um stand próprio só da universidade, onde eles vão colocar os projetos, todos os projetos da extensão, da extensão da universidade, pró-reitoria da extensão. Porque a universidade, como falei antes, eles são parceiros principais também na execução desse projeto. Que o recurso federal, todo mundo sabe hoje que é complexo. Então, foi feito todo um projeto, foi feita uma negociação para conseguir essa verba do deputado e essa amenda parlamentar. E a universidade que fez o pregão, que está gerenciando. Então, em contrapartida, também nós estamos fornecendo um espaço próprio para a universidade. Depois tem a Praça de Alimentação e lá na parte do parque, para cima, é tudo seminários. Na escola também, né? E muita interação também. A Rádio Voz da Esperança vai estar localmente lá, que entrevista as pessoas. E depois outras rádios, outros veículos e a TV Câmara, né? Quero destacar a importância. Não definimos ainda bem o horário, mas vamos fazer um Câmara Debate, né? Isso. De uma hora e convidar pessoas também, lideranças de outros lugares, para estar participando. Eu fico muito feliz. Acho que esse ano é um diferencial também na feira, isso, né? E a imprensa aproveita muito. Quero agradecer também a TV Ovo, grande parceira nossa. Todos os veículos de comunicação são parceiros, porque a partir de segunda-feira, então a cidade inteira vai começar a falar da FECOP, né? A gente tem uma metodologia também disso. Não espicha demais também por causa do custo, mas concentra em duas semanas a divulgação. Então, tem muitas coisas que é diferente de outros eventos, mas nos alegra muito. E é um evento organizado pelo povo, viu? Pelo povo. E com o apoio das lideranças locais e tudo. Além da entrada gratuita, uma curiosidade da feira é que a água não é cobrada, né? A água é distribuída de forma gratuita aos participantes. De onde que surgiu essa iniciativa? Surgiu do tema e da metodologia da economia solidária, porque nós entendemos que a água é um bem universal. A água pertence a toda a humanidade. A água jamais poderia ser privatizada e muito menos vendida. Isso tem muita gente que não concorda. Mas nós que somos desse ramo da economia solidária, nós defendemos a ideia que a água não pode ser comercializada. Então, por isso que a água na feira é gratuita. Nós temos vários bebedouros, filtração lá da água, mas tem água disponível também na recepção ali para quem quer tomar. A Corsan também é uma parceira nossa, duas, uma parte da água, né? Mas a água não é comercializada. Outra, não tem refrigerante. Quem vai procurar refri na feira não vai encontrar. Nada contra as empresas, cada um cuida do seu pedaço. Não tem refri na FECOP. O vinho é vendido, mas preferencialmente que as pessoas levem para casa, né? Até para não... E nós nunca tivemos. Isso é uma coisa muito linda. No final da feira, a Brigada Militar vai no palco e diz assim, nenhuma ocorrência policial. Isso é lindo demais. Não tem roubo, não tem conflito, não tem confronto. Porque assim, não há possibilidade das pessoas se embebedar quando acontecem outras festas, outros eventos. E uma outra coisa também, as pessoas não podem fumar. Não é vendido cigarro lá. E as pessoas não podem entrar com cigarro e nem fumar lá dentro. Nós já vimos, eu já pude presenciar vários momentos com crianças, onde a criança foi bater na mão de um... Até a deputada disse, ó, o senhor pega o seu cigarro, vai lá fora, que o senhor não pode fumar. Falando baixinho, assim, a criança educada, muito querida. Então, e se a gente encontra alguém fumando, a pessoa precisa se retirar. Ou apagar o cigarro. E temos um grupo de catadores, quero valorizar isso também, de São Cepec, há vários anos. A prefeitura de lá apoia o transporte, traz, eles depois buscam. E eles são, então, os guardiões do cuidado também do lixo, do meio ambiente e tudo. Então, eles ficam aqui durante todos esses dias, depois recebem uma ajuda de custo, e eles, então, são aqueles que também ajudam a cuidar o meio ambiente. Então, eles também, muitas vezes, chamam a atenção, se alguém tira algum lixo no chão, diz, ó, por favor, nos ajudem. Então, é um processo educativo e transformador. A pessoa entra de um jeito e sai de outro jeito. A mesma coisa, o espaço. O espaço, ele não é infinito. O espaço é limitado. Todo mundo sabe que é muita gente que vem, quer expor. Então, quando, por exemplo, chega, o pessoal acha que um prédio inteiro é desses 70 grupos de Novo Hamburgo. Porque não é assim, é dividido. E, daí, então, durante a feira acontece essa mudança, também, da própria solidariedade, onde as pessoas vêem que o seu companheiro, o seu grupo vizinho também precisa de espaço. E a feira, diria assim, ela evangeliza, ela profetiza e ela transforma as pessoas. Irmã, nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria de deixar um espaço para a senhora convidar a comunidade para participar da feira. Eu queria, assim, com muito carinho, em nome de todas as nossas comissões, em nome dos voluntários, em nome da Universidade Federal de Santa Maria, Prefeitura, parceiros, consumidores, Câmara de Vereadores também, convidar vocês todos. Vocês não podem faltar. Sempre digo assim, quem durante a feira fica em casa, para mim, se não está doente, não tem problema de saúde, tem um trabalho urgente para fazer, vá para a feira, senão é pena vocês perderem. Santa Maria acolhe tanta gente do mundo inteiro e você não pode faltar. Queria convidá-los então de 11 a 14 de julho, claro, 11 não tem comercialização, é mais sexta, sábado e domingo. A abertura oficial é às 16 horas do dia 12, sexta-feira às 4 horas, mas sexta, sábado e domingo são dias cheios de atividade. Quinta, o pessoal chega, se organiza. Eu queria agradecer já a sua presença, a sua colaboração também na campanha. Quem puder contribuir, com 30, 50, 100 reais, a sua doação é muito bem-vinda. Porque é para nós realizar com qualidade e com acolhimento esse grande evento mundial que torna Santa Maria a capital da economia solidária, do cooperativismo e da agricultura familiar. E para encerrar, eu agradeço aqui à TV Câmara, a toda a equipe, também aos nossos vereadores, e quero desejar, através do provérbio africano, o bom êxito e a sintonia desse evento. Muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, nós temos certeza que mudarão esta face da Terra. Muito obrigada a vocês todos convidados. Nós agradecemos a sua presença aqui no Câmara Entrevista, irmã, e a você agradecemos a sua audiência, e siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da cidadania. Câmara Entrevista, irmã,